salve salve galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal aqui quem fala é o Caio Sequeira e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como remover a sua conta Mi Closed, no caso a conta da Xiaomi para fazer o hard reset, a formatação do seu Xiaomi, beleza? e se você quer saber como é que faz, então fica nesse vídeo até o final e não esquece de me seguir para mais dicas, beleza? galera, é um procedimento rápido e bem simples, eu sempre recomendo esse procedimento, você está retirando a sua conta Mi Closed justamente quando você vai fazer o hard reset, por quê? porque logo após você fizer o hard reset do aparelho e se você não tiver a senha dessa conta, o seu aparelho fica bloqueado, beleza? ele fica bloqueado e fica muito chato, muito chato e isso é complexo para estar removendo essa conta, tá? muitas vezes, dependendo do aparelho, você fica com o aparelho bloqueado, beleza? então vamos lá, é rapidinho, tá galera? você vem aqui em configurações, certo? entra no menu configurações e você vem agora aqui, logo lá embaixo, vem aqui ó, conta Mi, beleza? clicou nela, vai abrir aqui e vai te dar as suas informações, né? vai te dar o número da sua conta, logo em seguida você vem aqui ó, em saia pronto, ele pode demorar um pouquinho aqui, no caso meu foi bem rápido, tá? pronto, agora você pode fazer o hard reset, a formatação do seu aparelho, tá? ou se você quiser também, às vezes você está, você criou uma outra conta que quer tirar sua conta antiga serve esse vídeo também que você está fazendo, beleza? galerinha, então é isso, espero que você tenha gostado então, se você gostou, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal pra mais dicas e até a próxima